Fala galera aqui que está falando de aqui para trazer para você galera mais um vídeo aqui de brushfoot 2017 galera isso galera pedindo a vocês se inscreva no canal deixe seu like compartilhe nas redes sociais divulgue seus amigos sigam lá também se inscreve no canal os parceiros que estão aí na descrição galera se inscreve lá no canal deles também sigam lá no último vídeo a gente foi muito bem conseguiu sair da zona de rebaixamento mas depois a gente pegou o líder do campeonato que era a equipe do granada ali ó é é inacreditável o granada ali sei como estava na liderança estava na liderança mas a gente ficou no empate com ele aqui ó em 1 a 1 aí eles perderam ali a liderança estão ali agora em segundo colocado então bora que tentar fazer nosso defeito de casa a gente vai jogar contra a equipe do Leganis para tentar ganhar esse jogo para a gente já ficar saindo da zona de abaixamento ali que não é muito legal a gente ficar na zona de abaixamento ali em 4 jogos a gente ganhou contra a equipe do Celta de Vigo ganhamos perdemos para o Maraca que é o normal é um time muito mais forte que a gente ganhamos aqui para a equipe do Sport Region e empatamos aqui contra o quero líder aí o granada então bora aqui fazer nosso jogo para ver aqui ó a gente vai pegar a equipe do Leganis aí então bora dar uma olhada aqui na nossa equipe no ultimo vídeo aquele ano tem meio fegul hein mas sério não vem jogando bem mas vou deixar ele vou deixar ele nesse jogo então deixa eu ver aqui ó nossa equipe tá bem não tendo que cansado lá então quando a equipe tá jogando bem eu não mudo então vou deixar assim galera vamo que vamo ali contra a equipe do Leganis nossa a gente começou mal a 1 a 0 pra eles ali a gente consegue o empate ali com o Alessandro do Pozo ali aos 25 minutos pô a gente começou muito mal mais a gente consegue o empate bora ficou ai nossa muito melhor que a gente em 54% eu não posso bora contra 46 12 chute contra 12 em chute está equilibrado mas a gente deu 9 chute a mais no gol deles lá só deram 5 só já eu digo só deram 5 é muito chute a gol ali beleza bora ver aqui ó e o nosso time tá bem então vou deixar assim vou deixar assim posso até botar a Mariana Sheldon aqui ó pronto vamos pra esse segundo tempo 1 a 1 contra a equipe do Leganis bora time na oção eu pedi pra fazer gol da vitória e a gente leva um gol ali vai acabar o jogo a gente não consegue nem o empate nem a vitória jogando um dente de casa ali contra a equipe do Leganis e a gente se afunda mais ali na tapeira a gente se afunda mais um pouco ali e não sei se deixa eu ver aqui ó a gente cadê está aqui agora em ali em décimo segundo sei lá não sei se eu vou aqui permanecer aqui neles aqui e eu acho que eu vou sair daqui da equipe do 1 a gente tá quase sendo demitido dali do jeito que a gente ta em ali a gente vai ser demitido fácil assim bora fazer o amistoso aqui ó fã inscrita a equipe pediu pra gente fazer o amistoso com cruzeiro com cruzeiro aqui é o com cruzeiro brasiliano série A cadê o cruzeiro? cadê? aqui é o cruzeiro vou fazer o amistoso vou deixar fora de casa? não vou deixar fora de casa não fora de casa a gente eu acho que é o mais barato né? tem de casa quanto? amistoso recusar fora de casa eles não querem a gente já ta devendo ali um milhão a gente desse dia devia ser demitido mesmo a gente ta devendo um milhão ali ao banco né? deve ser ao banco ali bora que agora pega a equipe do real sociedade a gente tem empate pela copa do brasil a gente ficou em dois a dois com ele na nossa casa e um a um fora de casa então bora ver se a gente da pra gente ganhar esse jogo né? da pra gente ganhar esse jogo e vou começar aqui com o Marencheve não vou deixar aqui dentro também o mesmo se que eu houver é o melhor então vou deixar com ele vamo que vamo ali contra a equipe do real sociedade isso galera vamo que vamo ali contra a equipe do real sociedade ele começou uma 1 a 0 presa ali e Lara Mindy ali faz 1 a 0 pode ser um gol de empate nessa meta final aí não conseguimos ele está indo muito melhor que a gente jogando pelas laterais sem botar pelo meio a gente rende um pouco mais galera bora botar pelo meio aí bora ver se ele consegue fazer um golzinho ali de empate ali contra o real sociedade que a gente consegue um empate ali com o Karaskal e viramos o jogo ali e bora ver... bora fazer uma mudança aqui ó bora aqui tem marcação bora tem marcação bora aqui no lugar de Matos e deixa eu ver no ataque vou tirar o Leandro também vou botar aqui Marencheve vamos deixar sem que foi outro gol foi o Alexandre Pozo e Karaskal nosso ataque não sabe fazer gol então pão cão aí para esse segundo tempo 2 a 1 ali contra a equipe do real sociedade vai acabar o jogo esse aí galera nossa 3 pontos jogando fora de casa ali contra a equipe do real sociedade eu não pensei que a gente ia perder o jogo porque fora de casa a gente não tá jogando bem agora vai pegar a equipe do Las Palmas aí ele é o décimo segundo colocado no campeonato a gente ainda está ali na zona de rebaixamento cadê o Las Palmas? Cadê? o décimo segundo está aqui ó Las Palmas ali com 16 pontos bora tentar ganhar esse jogo e tentar subir aqui na tabanagem se ganhar a gente pode ir lá para cima então vamo que vamo aqui contra o Las Palmas deixa eu ver vou deixar assim é eu vou deixar assim não vou mudar porque a gente defende vitória fora de casa a gente ganhou fora de casa ali deixa aquele branco que a gente tem ali de laranja então assim vou deixar pelas laterais vou deixar pelas laterais porque esse efeito vai ali ele vem ali uma formação defensiva e isso galera vamo que vamo ali contra a equipe ali do Las Palmas ali ó 0 a 0 por enquanto a gente começou ali 1 a 0 pra gente ali aos 39 a 2 a 1 e aí diminuíram ali com o Sean Natal Vieira o primeiro gol ali foi de Alejandro depois aos 28 o David Carmon ali fez aos 37 aqui é a nossa lateral aqui ó deixa eu ver a gente deu 7x8 contra 6 nossa aí está mal hein na posse bola ali estou melhor que a gente mas a gente está com uma vantagem ali em goste a gente deu 4x8, 6x3 jogou eles só deram 2 e acertaram 1 elas fizeram o gol deixa eu ver a gente pode fazer alguma mudança não né é nosso time não está cansado então fomos sem um tempo na hora que melhora aí porque a próxima gente faz mais um golzinho ó com mata todos bora atirar aqui ó um cara ali de Leandro Damião e só essa mudança só essa mudança ali 3 a 1 pra gente nossa diminuir ali bora time acaba esse jogo ali vai capa 3 a 2 vai capa pô a gente consegue ali 3 pontinho contra a equipe do Las Palmas jogando desde casa bora pular aqui ó galera é nossa a gente está devendo 1 milhão nossa 1.156 mil então vou pedir aqui emprestado dinheiro ao banco depois a gente paga não pede aqui emprestado a 1 milhão eu pedi 2 milhão logo aqui ó nossa 4 milhão aí já é demais 2 milhões só para a gente pagar nossas dívidas e ficar com 1 milhão ali no caixa então a gente está ficando negativo ali com com a diretoria eu não quero ser demitido agora a gente envia para ser uma ótima fase e eu também quero pagar pagar aí o salário do nosso jogador então eu tenho aqui ó querendo renovar o contrato então para aqui renovar eu vou diminuir o salário dele eu já vendeu o jogador aqui ó ele ganha ali 8 mil 80 milhões né e vou mandar só 6 aqui ó vou abaixar um pouco o salário dele aí ele vai pedir um pouco menos ó 700 e 778 ali então pronto ó confirmar ali então vamos pro jogo contra a equipe do Lefante agora ele para a frente que saiu da zona de rebaixamento saímos eu disse a você que a gente já subiu um um ponto ali então bora ganhar pro Lefante você não ganha pro Lefante cara a gente vai a fim de um ponto e a gente vai ficar aqui ó entre é a gente vai entrar nesse G7 aqui ó que tá ali o Eipa ali mas tô sempre pros outros time ali perder também tem um conto contra o Lefante ali o décimo sétimo colocado ali está na zona de rebaixamento né deixa ver aqui ó é a zona de rebaixamento ou é que nem na série B nossa bugou aqui o jogo o jogo bugou aqui deixa eu esperar aqui desbugar aqui o jogo é galera desbugou ali nossa eu tive que sair do jogo mas senão eu não ia desbugar não então bora ver aqui ó ele está é ele está na zona de rebaixamento dele com 15 pontos a gente enfim tá melhor que ele dá pra gente ganhar esses 3 pontos aí jogo fora de casa ali vou deixar essa mesma formação aí ele tá jogando bem só vou mudar aqui ó não vou deixar mesmo assim branco vamos que vamos ali contra a equipe do Lefante fora de mim jogo pelas 3 pontos jogo de 3 pontos agora vamos que vamos ali contra a equipe do Lefante e é isso galera vamos que vamos ali contra a equipe do Lefante ali ó 0x0 por enquanto bora ver se ele consegue fazer nossa 1x0 pra eles Luiz Moreira ali abre pra cá para a equipe do Lefante ele começou muito mal bora ver aqui ó bora ver aqui estou jogando pelo meio bora botar pelo meio bora ver se ele consegue empatar esse jogo ali 1x0 pra eles bora time empata o jogo e bora virar novamente é não conseguimos então bora fazer uma mudança aqui eu vou atacar o Mario Sheffield e eu acho que só essa mudança só essa mudança aí a gente consegue um empate ali com porra lá se vai acabar o jogo é não conseguimos a vitória mas foi um pontinho um pontinho fora de casa é muito importante para a gente não ser abaixado a gente está ali ainda em décimo primeiro colocado bora pegar agora a equipe do Muriciano 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 é o nome dele deve ser esse mesmo o nome dele então vamo que vamo vou trazer mais esse jogo aqui tá tempo então vamo que vamo vamo que vamo aí pro jogo vou deixar essa mesma formação aqui ó com 4x4x2 tava pensando em começar aqui com o Mario Sheffield aqui mas não vou deixar ele no banco vou deixar esse mesmo time vou deixar aqui ó de vermelho vermelho é questão de branco então é isso ai vamo que vamo calma vou deixar aqui pelo pela lateral e esse cara vamo que vamo ali contra a equipe ali do Muriciano 1x0 pra gente ali porra laço ali começamos muito bem contra a equipe deles nossa 9 chutes contra 5 nem nada a gente devia ter feito mais só um golzinho 9 chutes 4 chutes se tira um gol tá mal hein bora ver aqui ó a gente tá bem no jogo então vou deixar assim vou deixar assim vamo vamo pro parecer segundo tempo nossa conseguiu empate ali com iba iba alguma coisa bora botar aqui o Marischept no ataque só essa mudança cara só essa mudança vamo vamo pro resto do jogo a gente conseguiu virar e fizeram mas nossa tem um penalti penalti ali para a equipe do Munirsi ali vai acabar tirar essa bola longe boa perdeu bora fagou da vitória fagou da vitória fagou da vitória a gente conseguiu fazer uma usina vitória vai acabar jogo bom jogo ali contra a equipe do Munirsi no finalzinho a gente vai fazer uma usina com um porra laço fiz todos nossa jogou muito jogou muito nesse jogo mas ele é em campo aqui com certeza a devia ter um 10 ali foi 9.9 ali muito bom a gente conseguiu ali o 2 ótimo umas boas vitórias aqui no campeonato aqui bora ver pra onde a gente tá bora ver onde a gente tá com o campeonato E aqui galera, Copa do Mundo aqui, ó, começou E já aqui já estão se classificadas para as oitavas de final França se classificou, México, Paraguai, Suíça Deixa eu ver outra, teve Croce, Costa do Mar, Fim, Rússia, Estados Unidos, Uruguai, Polônia Acá tem, teve aqui, ó, tem na marca, teve o Peru Teve aqui, Austrália, Gana, Argélia, Alemanha Cadê o Brasil? O Brasil não se classificou, hein, galera O Brasil, ó, ficou aqui, ó Em terceiro colocado ali, foi mal, hein Foi muito mal ali, bora ver aqui essas oitavas Oitavas, é, oitavas de finais ali, ó Bora ver aqui como é que tá aqui o estima aqui Eu vou torcer aqui para a França, galera Vou torcer para a França Para ver se a França vai bem aqui no campeonato A França ganhou aqui, ó Para a equipe da Suíça, ali Aqui não, seleção da Suíça Eles se classificou Para as quartas de finais ali Contra a Croácia, ali Nossa, ali, Vurugu Fai o gol do empate, nossa Não deu ali para a equipe da França E foi eliminado ali pelo A Croácia Ficou a semifinal ali Croácia contra o Peru Gana contra o México Bora, fiquem, vai para a final 3x3, jogão aí Nos pênaltis A Croácia se classificou Está no final da Copa do Mundo ali Croácia contra o México Croácia começou ali a fazer um golzinho O México ficou para trás Vá, capa O México é campeão aqui A seleção da Croácia ali Com 1x0 em cima da equipe Da seleção do México Galera, aqui, ó No próximo vídeo aí Bora pegar a equipe do Girona ali, ó Pelo Campeonato Espanhol ali Pela Liga PP Faga Ela vai ser no próximo vídeo Então é isso, galera Vou ficando por aqui Pedindo até já Vocês se inscrevam no canal Têm seu like Compartilhem Em redes sociais, galera Sejam seus amigos E até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau Tchau